Fala galera, aqui quem fala é o Leonardo E hoje eu venho mostrar um outro jogo que é mais uma cópia do DDD Tank Zoeiro galera É um jogo baseado no DDD Tank, mas não é idêntico ao DDD Tank Vamos escolher um nome É claro que eu não vou escolher uma personagem garota, mas eu vou nomear aqui Para adiantar mais rápido, pois a gente quer ver o jogo Aqui tem um carregamento, que não demora muito é claro Pronto, podem ver que os gráficos são um pouco ruins Mas eu tenho certeza que esses gráficos provavelmente iriam rodar até no meu Galaxy 5 Pois olha, os gráficos não são tão bons assim Mas tá beleza, pelo menos é para celulares mais fracos Aqui está dando os tutoriais Vamos ver Segure para mover para a esquerda Só isso que eu tinha que fazer? Aê Os gráficos são fracos por causa que são para celulares fracos, é óbvio Não é para um tablet, é para um celular esse tipo do nível bem fraquinho Aqui está pedindo para apertar o botão Se eu tivesse uma opção de escriptar eu já teria escriptando esses diálogos Vamos lá Ah galera, já aproveitando Se vocês quiserem inscrever no canal vai ter bastante vídeos Sempre, toda semana eu vou tentar postar algum vídeo novo Então eu recomendo inscreverem no canal Pois vai ter muita coisa legal para vocês baixarem Até eu conseguir consertar o meu blog Pois Quando eu consertar o meu blog eu vou mostrar aplicações pagas Aí vai ser bem mais melhor Vocês talvez futuramente possam até efetuar o download Mas por enquanto só vai ser aplicações gratuitas Bem Eu acho que é só isso que eu tenho de demonstrar deste jogo É a mesma coisa que o DDD Tank Então, não se esqueçam de se inscrever no canal E dá like neste vídeo